Individualismo é a doutrina moral, econômica e política centrada na individualidade e na liberdade natural perante a sociedade. O ser humano não é o centro do universo, mas é o centro de si mesmo. Ele é indivisível e ao mesmo tempo adaptável. Indivisível porque seu corpo e mente compõem um todo. Adaptável porque sua personalidade é construída ao longo da sua existência para se adequar às circunstâncias. Ninguém conviverá a vida toda mais com uma pessoa do que ela mesma. A busca da felicidade é o objetivo elevado do indivíduo. Sua liberdade é o seu bem mais sagrado. Antes de continuarmos, agora temos o botão valeu no L de liberdade. Se quiser nos ajudar a espalhar mensagens sobre individualismo e liberdade, fique à vontade. E assim escreveu Max Stirner, abre aspas, e quanto mais nos sentimos nós próprios, tanto mais ínfimo nos parece aquilo que antes tomávamos por insuperável. E o que é a nossa astúcia, a nossa esperteza, a nossa coragem, a nossa teimosia? O que é tudo isso senão espírito? Fecha aspas. O individualismo valoriza a diversidade entre as pessoas, mas não o coletivismo delas. O libertarianismo e o individualismo são as grandes barreiras contra o socialismo, e por isso devem ser defendidos. Não apenas porque o socialismo é moralmente perverso e economicamente impraticável, mas também porque existe uma tendência hostil de culpar o egoísmo e o individualismo pelos problemas da sociedade. Por isso, para avançar a argumentação, é preciso primeiro entender o que é o socialismo. O termo socialismo possui pelo menos três acepções. A primeira delas seria a antologia das ideias filantrópicas, altruístas e coletivistas em oposição ao individualismo. É a questão do eu social versus o eu individual. A segunda interpretação é a que vigora, socialismo como sistema rival do capitalismo, que é uma falsa dicotomia. Por fim, o terceiro aspecto seria o socialismo como marxismo, ou seja, um meio para o comunismo. A filosofia materialista de Marx postulava que o modo como se vive materialmente é o que faz surgir o eu histórico do ser humano. Ele concluiu que a história é um processo evolutivo e determinista. Assim como existe um determinismo biológico impulsionado pelas forças evolutivas, para Marx também existiam forças sociais evolutivas e deterministas, que se manifestavam pelas lutas de classes. Essas lutas levariam a sociedade ao inevitável comunismo, ou seja, à ideia de bem comum dos meios de produção do proletário. Passa-se do feudalismo para o capitalismo, ou sociedade industrial, e em seguida para o socialismo, na forma de um Estado forte capaz de corrigir a desigualdade social oriunda do capitalismo. Uma curiosidade é que Karl Marx queria dedicar seu livro, O Manifesto Comunista, a Charles Darwin. Porém, Darwin recusou ter seu nome atrelado a Marx por não concordar com o comunismo. Aliás, Darwin era muito mais afeito às liberdades individuais e foi um forte opositor à escravidão. Sua intransigência com o capitão do navio Beagle quase lhe custou o fim de sua expedição naturalista. Karl Marx era inteligente, mas não foi nenhum gênio. Suas intenções poderiam até ser boas em alguma medida, mas suas premissas eram falsas. Economistas modernos sabem, por exemplo, que mais-valia não existe. Afinal, o trabalho assalariado é uma mercadoria como qualquer outra ser vendida. A teoria do valor-trabalho por ele postulada é, no máximo, uma tese mal-sucedida. Apesar disso, as universidades públicas no Brasil, antros da esquerda, continuam a ensiná-la. Resulta que sempre haverá um desavisado pronto para defender o argumento de que no Brasil e no mundo ainda não houve um partido realmente socialista, mas apenas corruptos no poder. É a mesma ideia, embora reformulada, da velha máxima. Deturparam Marx. Marx andou em retrocesso, mas chamou isso de evolução, querendo que a sociedade voltasse a ser algum tipo de comunidade, ou seja, ao comunismo. Ele era a mistura mais contraditória que se podia ter entre um reacionário que persegue o passado dito glorioso e tribal das comunidades e um utopista que imagina que fatalmente a organização social será melhor com o inevitável comunismo. Um marxista hoje para a economia é o mesmo que um astrólogo para astronomia, ou um alquimista em busca da pedra filosofal querendo palestrar para um químico. O marxismo como ciência não serve para nada. Quando muito, é apenas o pano de fundo para políticas ideológicas e discursos passionais entre jovens e candidatos a cargos eletivos. O comunismo e o socialismo já foram desbancados de diversas formas. Por exemplo, Ludwig von Mises demonstrou o problema do cálculo econômico do planejamento central dos regimes socialistas e comunistas. Estudando sobre a organização espontânea da sociedade, Hayek mostrou como o conhecimento da humanidade está disperso na rede neural do mercado. E, portanto, nem o governante mais inteligente do mundo saberá melhor do que a média de todas as pessoas juntas produzindo e inventando coisas que são trocadas segundo as leis de oferta e demanda. Hans Hermann Hopper questionou o socialismo pela ética argumentativa jusracionalista e revelou como a propriedade privada sofre violência nesse sistema. Na mesma linha, Murray Rothbard estabeleceu que o socialismo é incompatível com o mínimo ético do princípio da não-agressão, o PNA. Ayn Rand, que fugiu da Rússia pouco depois da Revolução Russa, expôs como o comunismo é perverso por punir as mentes livres e brilhantes, mas recompensar os saqueadores. E, apesar disso, o gado humano continua a cair na ideologia vermelha, em especial os jovens. Em que pese esteja rechaçada a teoria da mais-valia de Marx, ela continua impondo uma visão de mundo dicotômica de luta de classes entre trabalhador e patrão. Fala-se em dialética materialista, mas não vemos o real confronto de ideias sendo ensinado aqui no Brasil. Nas raras vezes, quando o vemos, notamos que o fetichismo da mercadoria que Marx criticava não passa do fato de que seres humanos diferentes possuem necessidades e desejos diferentes. Além disso, Marx ignorou a metafísica das ideias e da ação humana. Hoje, o marxismo alardeia opor-se ao fascismo. Mas, por ironia, países onde o socialismo avança tornam-se totalitários e não muito diferentes de regimes fascistas. A palavra fascismo vem do italiano fascio, que significa feixe ou vareta. Uma vareta sozinha é facilmente quebrada, mas juntem-se várias delas e não se poderá dobrá-las. É essa a ideia de Estado corporativista, de Estado forte. É a doutrina da nação como sujeito da revolução contra a desigualdade social. Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado, disse Benito Mussolini, o que não é diferente do totalitarismo. Nota-se que fascismo é uma ideologia coletivista, ou seja, impera acima dos direitos individuais. Fascismo é palavra com sentido aproximado do nacionalsocialismo, que derivou do socialismo e que muitos consideram ser de direita. Entretanto, o fascismo ou nacionalsocialismo nada tem a ver com liberalismo. O capitalismo adotado no fascismo é apelidado pelos liberais de capimonismo, um mercado de Estado, um socialismo oculto, um corporativismo. Ainda que ditadores como Lenin, Trotsky, Stalin, Mao Zedong, Mussolini e Hitler divergissem bastante entre si, todos eles tinham em comum a mentalidade antiliberal e consideravam a burguesia como classe inimiga. Aliás, muito do antissemitismo visto no mundo ocorre porque, desde cedo, associou-se judeus de forma pejorativa à burguesia, aos banqueiros e ao lucro. Longe dessa visão distorcida, os judeus foram um povo desbravador, que mesmo exilado de sua terra natal, prosperou com o livre comércio. E claro, toda prosperidade atrai a inveja e o ressentimento dos mesquinhos. Hoje, é crime defender o nazismo. Mas o que não se diz é que tanto a Rússia tesarista quanto o marxismo e comunismo eram antissemitas desde suas bases antes de Hitler. O tenente-general Ion Mihaly Pachepa, dissidente e desertor do regime comunista da Romênia, escreveu no seu livro Desinformação o seguinte, abre aspas, Os nazistas alemães não inventaram o holocausto judeu antes de 1930. Já bem antes disso, todavia, os tisares russos tinham seus pogroms, massacres judaicos, na Rússia tesarista. O primeiro grande pogrom da Rússia contra os judeus ocorreu no dia 15 de abril de 1881, na cidade ucraniana de Yelizavedrad. E assim, emissários de São Petersburgo convocaram o povo para derramar sua ira sobre os judeus. Um mês depois, o tesar Alexandre II foi assassinado por um grupo de nihilistas. Seu sucessor, Alexandre III, deu início à sua política instigando mais pogroms. Em um memorando de 1881, ao tesar Alexandre III, uma comissão investigativa tesarista concluiu, A paixão por aquisição e acumulação de dinheiro é inerente ao judeu desde o dia do seu nascimento. É característica da raça semita. Fecha aspas. Frise-se que circula até hoje como verdade conspiratória um livro chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião, que narram um suposto plano de dominação global traçado por judeus ortodoxos antigos. Ora, segundo Pachepa, essa obra se provou ser plágio do livro de Jolie, uma ficção francesa. Entretanto, até hoje, esse livro fraudulento é distribuído a grupos terroristas. O próprio Hitler teria se baseado nele para formular sua filosofia racista. E em 1978, o Serviço Soviético de Espionagem plantou centenas de milhares de cópias do referido compêndio no mundo islâmico, fomentando violência. O marxismo defendeu holocaustos e influenciou até mesmo ditadores considerados erroneamente de direita, tais como Hitler e Mussolini, mas que usaram discursos populistas da luta de classes. Não é necessário aprofundar também o quanto o marxismo está desatualizado. As relações trabalhistas do século XXI já não são as mesmas das havidas na época do parasita Karl Marx. Sim, ele precisava da esposa burguesa e do amiguinho rico Engels para continuar sendo um desocupado teórico conspirador. Sem ter que aprofundar mais no marxismo, quero explicar e defender a corrente do individualismo. Nessa esteira, é preciso refletir sobre as outras duas acepções originais e não marxistas do socialismo. 1. A doutrina do coletivismo versus o individualismo. E 2. O paradigma anticapitalista do Estado. Para tanto, vamos dar um zoom na menor minoria existente, a pessoa individual. Comecemos com um clichê. Cada pessoa é única e não há nem mesmo um sósia que se iguale ao seu par, nem mesmo gêmeos siameses e univitelinos, nem tampouco pessoas que negam a si mesmas na tentativa de imitar o outro. Ninguém será igual ao próximo, nem física, nem mental, nem emocionalmente. Separar mente e corpo é mera semântica didática, pois o indivíduo é sua mente e seu corpo. A mente está para o cérebro, tal qual a digestão está para o fígado. Não se presume um sem outro. Faz sentido cogitar que a vida individual começa com o início da atividade elétrica do cérebro. A morte da pessoa, outro sim, se dá com a perda irreversível da atividade neurológica do sistema nervoso. O tronco cerebral de uma pessoa pode cessar a vida primeiro, mas as células do restante do corpo podem demorar alguns dias para morrer. Ainda assim, o indivíduo terá morrido a partir do ponto da morte cerebral e não das células do seu corpo. A metafísica do eu é a sua mente capaz de distinguir tudo aquilo que é não eu. Sendo o indivíduo esse conjunto indivisível de psique e fisiologia, daí do nome indivíduo que não se divide, não há o que questionar que ninguém é igual a ninguém. A ideia é óbvia, mas no exato momento em que se pensa nas pessoas que compõem um todo, um grupo ou uma sociedade, enfim, as massas, a tendência é de impor-lhes igualdade de comportamentos, de aspirações, de rendas, de regras e de desejos. Uma explicação para esse anseio de igualdade de indivíduos nos grupos é que o homem não é apenas um ser individual, mas também um ser social. Nós evoluímos num cenário natural extremamente inóspito ao longo de milhares de anos. Essa pressão seletiva fez com que pessoas fossem mais construtivas no geral do que destrutivas, que é o caso de uma minoria de psicopatas. Só somos construtivos porque somos seres sociais, comunicativos, neurolinguísticos. Eis então o segundo aspecto do indivíduo humano. Ele não existe sozinho. Precisamos uns dos outros. Como bem poetizou John Donne, abre aspas, Fecha aspas. Profundamente lindo esse verso. Todavia, não é porque o ser humano é social que deva ser coletivista. Não somos insetos gregários. Não existe uma consciência de eu social ou sociedade que não seja, em verdade, a consciência de vários indivíduos juntos organizando-se espontaneamente com a resultante da soma de todas as inteligências. Essa mensagem é poderosa. A liberdade está sempre a uma geração de ser perdida ou conquistada. Temos que ensinar essa cultura aos nossos filhos. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Rods, Baby Oda e Leandro Brito. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Você também pode nos apoiar tornando-se membro do nosso canal. Clique em Seja Membro abaixo para conhecer os benefícios. Até o próximo vídeo!